Vamos lá, vamos embora, vamos lá Agora vou deixar rolar Pode parecer exagerado, tanto abraço apertado Só sei que é bom demais Moço seja Deus, seu recado, meu irmão é seu cunhado Vou te apresentar meus pais E que esse tanto de amor viria um amor e tanto Eu tô casada sem tá namorando Que esse tanto de amor viria um amor e tanto Já fiz promessa pra tudo que é santo Que esse tanto de amor viria um amor e tanto Eu tô casada sem tá namorando Que esse tanto de amor viria um amor e tanto Já fiz promessa pra tudo que é santo Meu joelho já tá galejando Vem pra cá, Frank Aguiar, cantar comigo Deixa comigo, Bia Sosseg 3.002 horas de beijos 14.000 mensagens de texto Parei de contar Agora vou deixar rolar Pode parecer exagerado, tanto abraço apertado Só sei que é bom demais Moço seja Deus, seu recado, meu irmão é seu cunhado Vou te apresentar meus pais E que esse tanto de amor viria um amor e tanto Eu tô casado sem tá namorando Que esse tanto de amor viria um amor e tanto Já fiz promessa pra tudo que é santo Meu joelho já tá galejando Obrigada, Frank Aguiar Linda, arrebenta, cheiro de sucesso O que se passa na sua cabeça? Quer saber, não foi por falta de aviso? Não, eu te avisei Mas preferi ouvir conselho de amigão E quantas vezes me fiz de cega Se não tem jeito nem com reza cê conserta Sinta e escuta calado que eu vou te falar Agora eu quero ver você sofrer se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo o que fez Vai sair mais caro que vinga na zona Agora eu quero ver você sofrer se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo o que fez Vai sair mais caro que vinga na zona Que prazer tá aqui com você, Bia Sasek Valeu, sol! Linda! O que se passa na sua cabeça? Quer saber, não foi por falta de aviso, não, eu te avisei Mas preferi ouvir conselho de amigão E quantas vezes me finge cega Se não tem jeito, nem com reza cê conserta Senta aí, escuta, calado que eu vou te falar Agora eu quero ver você sofrer, se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo o que fez Vai sair mais caro que pinga na zona Agora eu quero ver você sofrer, se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo o que fez Vai sair mais caro que pinga na zona Agora eu quero ver você sofrer, se humilhar Correndo igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo que fez Vai sair mais caro que brilha na zona Agora eu quero ver você sofrer e se humilhar Correndo igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo que fez Vai sair mais caro que brilha na zona Valeu, Pia! Que prazer cantar com você! Obrigada, Sol! Tamo junto! Chega pra cá, Berenícia Zanguja! Vem cantar comigo! Deixa comigo, Pia Sosseg! Eu sou um peão de estância Nascido lá no galpão E aprende desde criança Honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, churrasco, bom, churrasco, bom, churrasco, bom, chimarrão Quando vier um pé Quando vier um pé Quando vier um pézinho Para enfeitar nosso ninho Fandango, fandango+, gå e perseverance Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha tordina, cantar sem sair do tom Ser amiga dos amigos, nunca fugi do perigo Pois meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Obrigada, Berenice! É um prazer, Bia Suseque Churrasco e chimarrão! Capricha, Bia Suseque Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar Bandango tá bonito, você não pode parar Acumei uma morena brasileira da fronteira Entro no baile e me convido pra dançar E ela mexe pra lá, mexe pra cá Bandango tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Bandango tá gostoso e não tem hora pra cavar E ela mexe pra lá, mexe pra cá Bandango tá bonito e hoje eu quero é namorar Desce pra lá, mexe pra cá Bandango tá gostoso e não tem hora pra cavar E agora pra cantar com a banda Garrafão A melhor gaiteira do Brasil, Bia Suseque Tô chegando, tô chegando Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar Bandango tá bonito, você não pode parar Arrumei um moreno brasileiro da fronteira Quem entrou no baile e me convido pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar Bandango tá bonito, você não pode parar Arrumei um moreno brasileiro da fronteira Quem entrou no baile e me convido pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá O amor tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O amor tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O amor tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O amor tá gostoso e não tem hora pra acabar Simbora! É fã da garrafão e Bia Sosseck SG Olha só pra sua cara, tá saindo de segunda a sexta Fazendo besteira, acho que isso é mal de amor Tá trocando dia pela noite, tá sofrendo com certeza Ai que judieira, olha onde você chegou Você que fez pouco caso e fez um regaço no meu coração Agora já que você acha que virar o copo é a solução Então bebe, se tiver doendo você chora Sofre porque é sua vez agora Sofre porque é sua vez agora Eu achei amor em outro beijo Enche a cara mesmo Bebe, se tiver doendo você chora Sofre porque é sua vez agora Vai sentir saudade do meu beijo Enche a cara mesmo Olha só pra sua cara, tá saindo de segunda a sexta Fazendo besteira, acho que isso é mal de amor Tá trocando dia pela noite, tá sofrendo com certeza Ai que judieira, olha onde você chegou Você que fez pouco caso e fez um regaço no meu coração Agora já que você acha que virar o copo é a solução Então bebe, se tiver doendo você chora Sofre porque é sua vez agora Eu achei amor em outro beijo Enche a cara mesmo Bebe, se tiver doendo você chora Sofre porque é sua vez agora Vai sentir saudade do meu beijo Enche a cara mesmo Bebe, se tiver doendo você chora Sofre porque é sua vez agora Eu achei amor em outro beijo Enche a cara mesmo Bebe, se tiver doendo você chora Sofre porque é sua vez agora Vai sentir saudade do meu beijo Deixa a cara mesmo I've been running all of my life In my shadow, I know this time I can hear myself more than ever When the stars are meant to be together Deep down, deep down, deep I know what I can be I know what I can be I've been running all of my life In my shadow, I know this time I can hear myself more than ever When the stars are meant to be together Deep down, deep down, deep I know what I can be I know what I can be I know what I can be Ignite my love for you We can light up all the worlds Ignite my love for you Ignite my love for you Se inscreva no canal 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 Você mentiu Dizendo que esqueceu Mas o seu celular já denuncia Que o seu amor sou eu Sou eu, sou eu Está escrito amor lá no contato Que sou eu, você mentiu Dizendo que esqueceu Mas o seu celular já denuncia Que o seu amor sou eu Sou eu, sou eu Já denuncia Que o seu amor sou eu